Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Aqui Tem, aqui tem promoção, aqui tem preço baixo, aqui com certeza tem personal fitness club. Gente, nós estamos aqui nessa super academia para falar para você sobre a importância de se manter muito bem, de se manter saudável, não só com o corpo, mas mentalmente. E para falar sobre isso, eu tenho o prazerzão de receber aqui ela, a Luciana, que é a nossa psicóloga e também, lógico, coach de emagrecimento. Tudo bem, Lu? Como é que você está? Tudo bem, tudo jóia. Nossa segunda participação no programa já, foi um sucesso também na primeira participação, parabéns. Obrigada, foi realmente um sucesso, o projeto está indo, está caminhando, estamos com dois grupos acontecendo no momento, e essa parceria com a personal faz toda a diferença. Muito bem, agora eu quero que você nos dê três dicas para mudar esse mindset, mudar esse modo de pensar. Tá, então eu vou falar de três erros, né? Que são muito comuns nas pessoas que quando começam um processo de emagrecimento. Então o primeiro erro são as dietas. A palavra dieta já traz para você restrição, é penoso, é chato, vou comer sua salada e não pode ser assim. Tem que ser um processo prazeroso, você tem que comer saudável e ser gostoso, né? A segunda dica, balança, o segundo erro, né? As pessoas às vezes, na grande maioria das vezes, elas acham que ficar se pesando toda hora vai resolver alguma coisa, né? Eu atendo pessoas que se pesam de manhã, de tarde, de noite, como se isso fosse mudar o peso, né? Então, pesar causa estresse, causa ansiedade. Terceira dica agora, assim, terceira dica pra você. A pressa. Todo mundo quer emagrecer pra ontem, né? Exato. 20, 30 quilos num mês, mas ninguém engorda 20, 30 quilos num mês, né? É gradativo. Então o processo de emagrecimento também é gradativo. Você tem que olhar pra você mesmo, não fica se comparando com aquele amigo ou amiga que fez aquela dieta, que emagreceu não sei quantos quilos num mês, olhe pra você, pro seu processo, pra cada conquista que você for conseguindo, né? Não fique pensando só naquele número final, pense nas conquistas, nas pequenas conquistas e a pressa te gera ansiedade. A ansiedade te leva a comer também. São as dicas especiais pra você aqui da nossa Personal Fitness Club. Pessoal, atenção, viu? Telefone de contato qual é? 98139-6635. Nós estamos aí com mais novos grupos pra acontecer em maio. A gente tá com mais um grupo pra começar. E o grande legal disso tudo é que essa parceria com a Personal, quem entrar pro projeto, ganha um mês de academia grátis. Uau, um mês? Um mês. E o acompanhamento da nutricionista Luana, que também é nutricionista aqui da academia. Ou seja, você ganha dois presentes, né? A academia, lógico, e também, com certeza, alguém pra te direcionar, pra te dar um norte em relação à sua alimentação, o que você vai comer, o que é importante, carboidrato de alta, de baixa. Enfim, você vai ter aí um acompanhamento geral de profissionais incríveis. Parabéns. Obrigada. São esses três pilares. Não tem como. Você tem que trabalhar o seu físico, né? Tem que trabalhar a questão alimentar e a mente também. Importantíssimo. Pra você, aqui no nosso Aqui Tem, tem Personal Fitness Club. Vou dar uma volta e daqui a pouquinho eu volto com muito mais. Aqui tem. Uau, pessoal. Que academia, hein? Que volta incrível, pessoal. Personal Fitness Club aqui no Vieira Alves. Aqui o telefone de contato, você vai ligar agora, vai marcar a sua avaliação, você vai entrar com certeza com a melhor equipe de Manaus e com super equipamentos em um local privilegiado aqui no Vieira Alves. Personal Fitness Club. Agora falando em telefone, eu tô com a Lu aqui agora. Tudo bem, Lu? Tudo jóia? Como é que você tá? Perfeito, então. A Lu vai fazer o nosso sorteio. E eu, como um bom cavaleiro, não levei o microfone até ela. Atenção, pessoal. Tudo bem, Lu? Como é que você tá? Tudo ótimo. E o só programa é assim mesmo, pessoal. Você que ligou no sábado passado, atenção, viu? 35840317. 35840317. Você vai ligar de novo agora pra concorrer. Mas, Matheus, eu não liguei. Posso concorrer? Claro que pode. Fique à vontade. 35840317. Concorre ao quê, Lu? Um mês de academia totalmente grande. Um mês de academia na melhor academia de Manaus, Personal Fitness Club. E nós temos aqui as dez primeiras pessoas que ligaram na semana passada que irão concorrer agora a esse mêsão de academia com sorteio hoje, não é isso? Exatamente. Vamos nós, então? Puxa pra gente aqui, vai. Vamos lá. Tudo isso aqui, pessoal, pra que você possa conhecer sempre a melhor estrutura de Manaus. Quem foi o nosso ganhador ou ganhadora? Quem? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Final do telefone. 8018. É isso mesmo? 8018. Carlos Eduardo. Parabéns, Carlos! Você vai ligar agora aqui na academia, ok? Você vai se identificar. Vem aqui na semana, traz documento com foto original, beleza? Documento pra tua identificação e, lógico, você vai receber aqui esse presentaço especial de um mês de academia aqui na Personal Fitness Club. Pessoal, aqui no Aqui Tem, tem a melhor academia de Manaus, tem Personal Fitness Club. Oi, vem cá, vem cá. Você gosta de preço baixo? Novidade? Hã? Variedade? E, com certeza, um super atendimento? Ha, ha, então pronto. Não muda de canal, porque a partir de agora a Via Marconi aqui no Aqui Tem, viu? Prepare-se, porque o seu preço, o preço mais incrível que você sonhou na sua vida pra comprar o seu carro, você vai encontrar aqui. E, com certeza, esse preço baixo a Via Marconi tem pra você, viu? Além dos carros mais incríveis, carros novos, seminovos, com a qualidade que só a Via Marconi tem pra mim e pra você. E, sem sombra de dúvida, um ambiente incrível pra você, sua família, seus filhos, né? Algo, assim, montado com todo carinho. E, falando em carinho, um cara que eu tenho um carinho muito grande, um dos maiores vendedores Fiat no Brasil. Ei, ele! Fala, Marquinho! E aí? Meu Deus, sempre trazendo uma alegria, né? Essa beleza ilustre para nós aqui nas nossas tardes aqui no Aqui Tem. Boa tarde, telespectadores do programa Aqui Tem. Estamos aqui nesse sabadão ensolarado, né? Dia maravilhoso, abençoado por Deus aí, ventando bastante, né, Marinho? Com certeza. E com esse vento todo também tá vindo bastante ofertas especiais que a Via Marconi preparou. São os ventos das boas novas pra gente, pessoal. Mas agora é o seguinte, para tudo, para tudo, para tudo. Meu amigo, vem cá. Atenção, meu amigo editor, Erley, bota na imagem agora aí o Mobi. Bota o Mobi pra gente aí. Você tá vendo o Mobi? Pois é, o Mobi, gente, esse carro lindíssimo, é o carro da mobilidade, não é isso? Mobilidade, você falou certo. O Mobi foi criado justamente pra isso. Com motor super econômico, ele tem duas linhas de motores. O motor 1.0 de 4 cilindros, com a direção hidráulica, que já é uma direção muito leve. E 1.0 de 3 cilindros, com a direção elétrica, Matheus, super leve, né? E é um carro que não tem problema com vaga de estacionamento também. Pequeno, compacto, cabe em qualquer lugar. Preço baixo, custo baixo, só aqui na Fiat Via Marconi. Agora é o seguinte, você quer que eu materialize na sua frente agora os seus próximos sonhos? Quer? É o seguinte, vamos lá. Meu amigo Erley, editor, bota aí pra gente a Toro. Esse carro é top demais. Bota a Toro, bota a Toro. Gente, não. Vermelha, linda demais. Nossa, Toro é Toro, não é isso, Marquinho? Falou em Toro, eu tive um mini imparto agora. Fiat Toro é excelente. O carro eleita a melhor compra pela 4 rodas. 5 premiações só em designer. Daí você tira. Nossa. Qualidade, conforto, tecnologia, espaço interno de um carro SUV com caçamba, suspensão traseira independente, Multilink, o motor é Torque Evo também, 1.8, 2.4 e 2.0 a diesel, 4x4, excelente. Temos três tipos de câmbio, o câmbio manual, o câmbio automático de 6 velocidades e o câmbio de 9 velocidades, Matheus. Meu amigo, quem diria que há uns dois anos atrás esse cara vendia peça pra carro, viu? Quem diria? O cara entende tudo de Fiat. Agora é o seguinte, atenção, viu? Falando em entender tudo de Fiat, eu tenho um carro que eu sou apaixonado. Um carro que você não dirige. Você sente, não é isso? Você sente esse carro. Bota a imagem na tela, bota a imagem na tela, bota a imagem na tela. Esse carro é top demais. É o nosso Argo, é isso? Sim, o Argo hoje também eleito a melhor compra pela 4 rodas. Com sete versões, um produto com sete versões. Três opções de motor, sendo um motor 1.0, três cilindros, super econômico. Um motor também 1.3 de quatro cilindros, né? Um motor também 1.8, pra quem gosta de velocidade, pra quem gosta de um pouco mais de esportividade. Nós temos a linha esportiva do Argo, né? Um carro que traz um custo-benefício muito, muito, muito bom, Matheus. Ou seja, é com certeza um presentaço, mais um presentaço pra esposa, pro esposo, pro filho, pra filha, né? Agora, falando em presentão, aqui na Via Marconi, nós encontramos aqui o melhor ambiente. Você vem comprar um carro, você encontra isso aqui, pessoal. Olha só, olha a qualidade disso aqui. Seus filhos podem brincar, né? Sua família pode ficar à vontade num jardim. É realmente um ambiente, sem falar na parte interna, que tem cafezinho, né? Tem todo um conjunto, né? Vamos dar uma volta aqui, Marquinho. Vem cá, vem cá. Olha só. Vem cá, o Erley. Vou deixar o Erley doido hoje. Vem cá, o Erley. Vem cá. Olha só, isso aqui é touro, né? Aqui atrás nós temos aqui, Marquinho, um playground pra família, pros filhos, né? Nós temos aqui uma área muito gostosa, que a gente pode aproveitar aí com a família. Sim. No Brasil não tem uma praça igual. É uma praça diferenciada. É a praça. Praça no Tomó. Ó, velhinho. Isso, eu era ditinho, né? Como diz o Capulho. Estou mesmo, aparente. Rapaz. Eu era ditinho e essa praça já existia e a beleza sempre foi a mesma, né? Agora, pessoal, cá entre nós. Vem cá, vai. Sabadão, hoje é dia de comprar carro, dia de realizações, dia de via Marconi, com certeza. Venha garantir o seu veículo novo pra você que ainda não trocou de carro. Temos taxas, temos ofertas especiais, troca certa, taxas pequenas, carros com preço e custo-benefício bastante atrativo. Venha sentir o arco, venha conhecer o Fiat Toro, o Fiat Mobi, mobilidade. Temos o Grand Sina também, a Fiat Strada. A Fiat tá com uma linha de produtos muito boa. Então, venha conhecer os nossos modelos, fazer o Test Drive e sair com a melhor condição. Resumindo tudo, via Marconi? Fiat é aqui. Via Marconi? Fiat é aqui. Assistam o Aqui Tem e sigam lá na página do Facebook. O programa Aqui Tem é um programa que tem feito uma expansão dos negócios aqui de Manaus. É um programa que tem ganhado muitos mil likes aí, né, Matheus? Com certeza. Aqui no Aqui Tem tem via Marconi. Valeu, Marquinho! Tamo junto. E daqui a pouco você confere mais ofertas imperdíveis aqui no Aqui Tem. Agora, um breve intervalo e já já a gente volta. Não sai daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.